Lundove News, um blogueiro de terra Salga as produções Pautamos no estúdio, mostramos trabalho Salga as produções DJ KF, Levão Ingueira O culturista mais velho KF Mana moça, coça lá Mano, moço, coça lá Esta posição está cuia Mana moça, coça lá Mano, moço, coça lá Esta posição está cuia Agora lhe mostra Agora lhe coça Agora lhe mostra Está uma fé, né? Agora lhe mostra Agora lhe coça Agora lhe mostra Está uma fé, né? Vi meter lei nesta sanzala Minhas rimas rompem antibalas Nada de Samara, Panamera Quando canto chego sem maneira Rapo grande, cabeça pequena Eu também chato na lapiseira Sinceramente falando Meu sonho é chegar ao nível do estado Eu sou chato, pedregalo Eu te mato Seu cobrado por este motivo Não me provoque Quando a vida conta uma história Você tem que parar e ouvir Minha força está na solidão Não tenho medo da escuridão Nem da chuva Tempestiva A vida é uma escola Pra aprender Se não sabe viver Vamos te trazer Quando você está com dificuldade Olha na pessoa do terror Verá que todos eles estão a sofrer Melhor nos entender bem Levão Kingueira Nesta posição está Eu não caio em derrascada Sempre que eu chego pra cantar Agora lhe mostra Agora lhe mostra Agora lhe encosta Agora lhe mostra Tão a ver Ponto final Tapa F Tchau 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 Tchau